Eu quero parabenizar todos os profissionais do ramo imobiliário pelo Dia Nacional do Corretor de Imóveis e dizer para vocês que para o Centro Paula Souza é uma enorme honra poder contribuir com a formação desse profissional por meio dos nossos cursos técnicos em transações imobiliárias instalados em vários pontos do Estado, principalmente nesse momento em que o setor apresenta um grande crescimento e certamente a demanda por esse profissional aumentou muito. Quero também parabenizar o Cresce, esse grande parceiro do Centro Paula Souza, um parceiro muito querido, pela sua importância na sociedade, pois um bom corretor de imóveis é muito mais do que alguém que faz a intermediação de negócios. É alguém que carrega nas mãos as chaves para a realização de grandes sonhos. Então, parabéns a todos e muito sucesso!